Então aí, vou usar como roupão. Oi, aqui é a Duda, sua amiga. Dia dos namorados é amanhã, mas parece que a internet ainda está meio perdida quando o assunto é relacionamento. Mas não priemos cânico, internet, que o Regra Nova está aqui hoje para resolver os seus problemas amorosos. Entrei no Google, no Yahoo, nesses fóruns que a galera bota a pergunta e outra pessoa vai lá e responde. Entrei em todos esses sites, catei umas perguntas, as perguntas mais pertinentes de internautas perdidos e vou respondê-las todas aqui hoje e, quem sabe, salvar vidas. Então já vai deixando o seu like para ajudar esse humilde canal, se inscreva e entre para a família e deixe aqui embaixo nos comentários a sua pergunta sentimental. Meu namorado não sabe que eu existo. Você pode terminar esse relacionamento ou procurar uma ajuda especializada, porque talvez você seja daquelas pessoas loucas que namoram uma pessoa, mas a pessoa não sabe, ainda não foi informada que está namorando você. Tipo, ah, eu estou namorando o Chris Evans. Seria nada mal. Por que eu não consigo achar alguém? Porque às vezes as pessoas são muito boas e se esconder. Não, do Benny. Alguém viu? Como chamar a atenção das mulheres? Invente Nutella Zero Caloria. Se cubra com Nutella Zero Caloria. Resultados. O que não dizer na cama? Estou grávida. Como vim parar aqui? Quem é você? Que é essa coisa? Ha, 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 ha. Você parece a minha mãe. Você parece um cachorro que eu tive uma vez. Como ter uma vida amorosa? Ebay. Tem de tudo lá. Como eu sei que ele é o homem da minha vida, ele inventou Nutella Zero Caloria? Então não. Amo minha namorada, mas quero sair com outras meninas. Primeiro você pega essa garrafa e enfia no c**o porque você é um idiota. Ou termina com ela e sai com quem você quiser depois. Mas nunca as duas coisas. Como eu sei se estou tando minha namorada, pergunta para o cara da pergunta anterior. Inclusive eu acho que vocês vão se dar muito bem. Como saber se está apaixonado? Ai. Ai, caçamba. Estar apaixonado é como cair um cisco no olho. Você não consegue ver mais nada. Você não consegue fazer mais nada. Você fica, ai, obcecado. E não faz mais nada até conseguir tirar. Eu acho que eu fiquei cega de um olho. Relacionamento à distância dá certo? Sim. Só certifique-se que a sua internet é boa e capriche nos emojis. E se você também tem perguntas de cunho amoroso, sentimental, pergunta lá no Google, no Yahoo, porque com certeza deve ter alguém lá mais abalizado que eu que vai te responder. Ou deixa aqui nos comentários para a gente continuar esse papo inocente. Ah, além disso eu preciso ver com vocês que dias vocês querem vídeos aqui no Regra 9. Serão dois vídeos por semana, mas eu preciso saber que dias vocês preferem. Dias e horários. Deixa aqui seu comentário com os horários, com os dias e também a sua pergunta amorosa. Ou conta uma piada, sei lá, fica à vontade. Escreve aqui, a gente vai se falando. E se você ainda não deu like, dê like. Isso ajuda muito o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito. Bem-vindo, é de graça. E compartilhe o Regra 9 com seus amiguinhos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Vou fazer o vídeo todo assim agora, de olho fechado. Au! Ai, não acredito. Não tem um espelho aqui no céu.